Naka, a novidade, você virou o dono de uma televisão. Vamos falar de Sílvio Nakagawa Santos, com o novo canal da CNN, o CNN Brasil Money. O canal estreia quando, Naka? Dia 4 de novembro. Mas a partir de hoje vai ter o quê? Tem um spoilerzinho do que a gente vai trazer. Em poucas semanas a gente tá correndo pra isso. Diga aí. Diga aí que spoilerzinho vai sair agora. Vai ser multiplataforma, é isso? Vai ser. E desde hoje a gente estreou no Instagram. É só seguir CNN BR de Brasil Money no Instagram e também no YouTube. Tem lá o nosso primeiro Reels. Lá você vai ter um gostinho do que a gente vai começar a trazer a partir do dia 4 de novembro. Tem Thaís Herédia, tem William Wack, tem Débora Oliveira, tem até Fernando Nakagawa nessa história. E vai ter muita coisa legal. Então vamos assistir agora pra ver se Thaís Herédia e Fernando Nakagawa fizeram dancinhas no Reels do Instagram do CNN Money. Vamos ver. A informação hoje é uma commodity. Informação da previsibilidade. Informação é poder. É o poder de se antecipar aos fatos na hora de tomar a decisão do seu investimento. Especialmente quando a gente pensa em economia. Saber o que está acontecendo, entender o que pode acontecer. Significa mitigar riscos, diminuir prejuízos e, claro, aumentar aquecimento. Portanto, a informação é o insumo, é o ingrediente principal pra qualquer processo decisório que a gente faz, ou nos negócios, ou na vida pessoal. Por isso, a informação é tão importante. Assistam, não percam mais uma novidade na CNN Brasil, CNN Money, como vocês estão vendo, com uma equipe de peso pra falar de economia. Assistam, não percam mais uma equipe de peso pra falar de economia.